Olá, tudo bem? Hoje eu vou te falar desse item super moderno, colorido, que vai servir não só para esquentar a tua água, mas também para enfeitar a tua cozinha. Essa opção da jarra elétrica Cadence Thermo One vem também em outras opções de cores. Lembrando que é importante você ficar atento na hora da compra para escolher a voltagem correta. Tem a opção de 110 volts e também temos a opção de 220 volts. Gente, muito prática, ela tem capacidade de 1,7 litros e o bacana é que a gente consegue medir a litragem aqui através desse supervisor. Super prática é apenas colocar na base. Pode ligar aqui. E essa jarra, ela tem algo muito bacana que é o custo-benefício. É uma jarra super em conta que serve aí para o seu dia a dia, uma água que ferve em poucos minutos. Auxilia no cozimento, no café, no chá, água para o teu estimado, conforme aquilo que estiver acontecendo no seu dia a dia. Além deste produto, a Lojas Benoit tem um mix gigantesco te esperando para você escolher aquilo que combina com a sua casa e faz a sua vida bem melhor. Vá até a Lojas Benoit mais próxima de você ou acesse o nosso site benoit.com.br. Te esperamos!